Bom dia amigos, bom dia amigas, nós estamos trazendo para vocês mais uma vez, nesse dia 23 de março, a primeira leitura, vamos ouvir? Leitura do livro do Expo Naqueles dias o Senhor falou a Moisés Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo, que tiraste da terra do Egito Bem depressa desviaram-se do caminho que lhes prescrevi Fizeram para si um bezerro de metal fundido Inclinaram-se em adoração diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo Estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito E o Senhor disse ainda a Moisés Vejo que este é um povo de cabeça dura Deixa que minha cólera se inframe contra eles e que eu os extermine Mas de ti farei uma grande nação Moisés, porém, suplicava ao Senhor seu Deus Dizendo Porque o Senhor se inframa a tua cólera contra o teu povo E fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte Não permitas, te peço, que os egípcios digam Foi com má intenção que ele os tirou Para fazê-lo perecer nas montanhas e exterminá-los da face da terra Apraque-se a tua ira e perdoa a iniquidade do teu povo Lembra-te de teu servo Abraão, Isaac e Israel Com os quais te comprometeste o juramento, dizendo Tornarei os vossos descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu E toda esta terra do que vós falei Eu o darei Aos vossos descendentes como herança para sempre E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer a seu povo Palavra do Senhor Graças a Deus Então, este foi a primeira leitura maravilhosa Lida por minha esposa Maria E a gente pede para vocês aí que não é inscrito Ajuda a gente aí, né amor? Ajuda a gente com sua inscrição Inscreva no canal Toca o sininho Dá um like Que a gente todo dia tem o evangelho É a primeira leitura E tem vídeo que a gente manda de aparecer, né amor? E a gente está sempre aqui trazendo para vocês E, ah, também quero lembrar vocês também Que a partir do dia 6 ao dia 23 Feira livre todo dia aparecida por causa da festa do Benedito E por causa também do feriado Tiradentes, beleza? E a gente está querendo se pedir Quer se pedir, amor? Fazer a sua despedida aí, amor? Salve, eu e você estão acompanhando a gente E que Deus abençoe a todos Então, a gente está querendo já fazer ou finalizar o vídeo Mas antes disso Eu quero falar para vocês Que começa a novena Se o menino é dia 9 de abril E termina dia 17 O dia da festa Certo? E a gente continua aqui sempre falando, né? Dia aparecida para vocês Se vocês gostam, inscreva no canal aí Quem não é inscrito Para receber o vídeo da gente, né? Os vídeos, né? Que a gente está mandando aqui todos os dias Beleza? Muito bom demais Estar aqui sempre de frente com a casa mãe Pedindo a bênção da mãe querida Dá-nos a bênção, mãe querida Nossa Senhora Aparecida Guarde todos os nossos irmãos E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, galera Fui Fique com Deus amado Tchau Fui Tchau